Esse negócio de Freeboi está virando moda E vocês vão entender Eu não sou Freeboi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou Freeboi, mas tô na moda A mulherada gosta, elas adoram caralho No solinho, no solinho, no solinho da sacanade Balança, balança, balança pro papai Ai, faz um T pra mim, Dani Sou gordinho, sou gostoso, sou o rei do paredão Boto o boné da John John, topo de um whisky na mão E me just passa mal, porque minha vida é assim Do freco e teca de mim, mas as novinhas piram e me sou O gordinho, gostoso, gordinho, gostoso Hoje elas me levam e amanhã querem de novo Sou gordinho, gostoso, sou o gordinho, gostoso Elas me levam para casa Mas eu não sou Freeboi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou Freeboi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Eu não sou Freeboi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta A mulherada gosta, a mulherada gosta Vai, 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 vai no solinho da sacanade No solinho, no solinho, no solinho da sacanade Tá bom demais, tá bom demais Faz comigo aí, vai, 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 vai Ô gordinho, sou o gordinho, sou o rei do paredão Boto o boné da John John, copo de um whisky na mão E me just passa mal, porque minha vida é assim Não foi que tá academia, já ia baixar pra mim, vai, vai, vai Sou o gordinho, gostoso Sou gostoso demais Sou delícia mesmo Sou o gordinho, gostoso Hoje eu tô que tô, tô que tô Vai, 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 vai Mas eu não sou Freeboi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou Freeboi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Eu não sou Freeboi, mas tô na moda Essa já é sucesso Obrigado, meu Deus Eu não sou Freeboi, mas tô na moda A mulherada gosta Aquele solinho, vai no solinho da sacanagem No solinho, no solinho, no solinho da sacanagem Balança, balança, balança pro papai Balança, tá gostoso, gostoso demais É delícia Eita, pô Uou A foto agora é o galope gostosinho Minas Gerais vai fazer Todo mundo vai fazer Que é os tequinas, meninas Já foi aquele tempo que as vidas não bebiam Agora a mulherada não perde uma folia O de uísque e a cerveja de tudo elas consome As vidas de hoje em dia devem mais se os homens Puta chapada tá no grau Ela não quer nem saber, só quer beber Beber, descer, descer Puta chapada tá no grau Ela não quer nem saber, só quer beber Beber, descer, descer Faz comigo, bebê Olha a mamãe de eu te mamar E papai de eu ia curte Mas a menina cresceu Só quer o índice, deve salute Deixa a boneca de lado Quer brincar de cavalinho Agora tá viciada no galope gostosinho Galope, galope Olha o galope gostosinho Vai até o chão Vai no galope gostosinho Galope, galope Galope gostosinho No sumingue dos tequilas No galope gostosinho Galope, galope Galope gostosinho Vai no chão Vai no galope gostosinho Galope, galope Galope gostosinho Só com os paredão Vai no galope gostosinho Vai, vai Balança, balança pro papai Balança, balança Balança pro papai Tá lindo, tá lindo demais, meu povo Já foi aquele tempo que as minas não bebiam Agora a mulherada não perdi a furia O de uísque e a cerveja De tudo elas consomem As minas de hoje em dia bebem mais que os homens Outra chapada tá no grau Ela não quer nem saber Só quer beber, beber, descer, descer Outra chapada tá no grau Ela não quer nem saber Só quer beber, beber, descer, descer Vai, vai, vai Olha a mamãe de eu te mamar E papai deu iogurte Mas a menina cresceu Só quer o uísque absolut Deixa a boneca de lado Quer brincar de cavalinho Agora tá viciada no galope gostosinho Galope, galope gostosinho Vai no chão Vai no galope gostosinho Galope, galope Galope gostosinho Aumenta os paredões A no galope gostosinho Galope, galope mesmo Tá gostoso O galope, galope Galope gostosinho É o este aqui O galope, o galope Galope gostosinho Vai no chão Vai no galope gostosinho Galope, galope Galope gostosinho O steak nas a manhã vai pra eu Abre, abre Abre que é sucesso Abre que é sucesso Abre que é sucesso No solinho, no solinho No solinho da sacanagem Que onda é essa, Drabi? É o Trave de Estrada É a manha do verão 2014 Mistíquilas Vem comigo, vem comigo, vem, vem, vem Opa, vem aqui, dessa é essa Que a recalcada para O ponte todo para Quando ela empinou o bombom Ela empina o bombom Ela empina o bombom Ela empina o bombom Ela empinou o bombom Aê, faz comigo Faz, 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 vai, vai A trava de Estrada A trava de Estrada A trava de Estrada Vai gostosa Empina a boca, atira vai Trava de estrava Os tequilas ver Com a vinha que dança é essa Que a récordada para O ônibus todo para Quando ela empina o bumbum Empina o bumbum Ela epina o bumbum Mas ela empina o bumbum Vai gostosa Vai gravar, destrava Vai gravar, destrava Vai de estrava Que é isso, meu? E pina a bunda, atira pai Dá trava, destrava, trava, destrava, trava, destrava, trava, destrava, trava, destrava Tá gostoso, tá gostosinho Dá trava, destrava, trava, destrava, travou gostosa O swing dos tequilas Vai travando, vai destravando Faz sua gostosa Eu adoro muvuz, eu adoro comer água Eu me amarro gostosa Vem, vem pro tequilo E quando eu chego na balada Eu quero é comer água Eu quero é comer água Eu quero é comer água Quando eu chego na balada Eu quero é comer água Eu quero é comer água Eu quero é comer água Mas não vi as cicloques Que ficam assenhadas Iê, iê, iê Tomando tequila Com chantão na taça, patrô Eu patrocino todo mundo Eu sou o patrão Eita, patrô Mas no final de tudo Eu faço muvuca E muvuca E muvuca E muvuca Eu faço muvuca E muvuca Caralho Eita, patrô Tá gostoso Tá gostoso demais Faz a muvuca aí Vai, vai, vai Muvuca, muvuca E pura, e pura, e pura Sucesso Olha o swing dos tequilas Vai dançar Vai dançar Vai dançar Todo mundo tá fazendo buvucão É Sergipe, Alagoas, Minas O Brasil inteiro Vai no buvucão Dos tequilas Meninas Sucesso E quando eu chego na balada Eu quero é comer água Vamos comer, meu povo Que é sucesso E quando eu chego na balada Eu quero é comer água Eu quero é comer água Eu quero é comer água Vamos em passeio, vai As mulheres ficam loucas E ficam assenhadas Louca demais E tomando tequilas E mais Cuxando na taça Gostosa Eu sou o rei Vai, vai, vai Patrocino todo mundo Eu sou o patrão Do cabaré Gostosa Mas no final de tudo Joga a mão pra se viver No vulcão, no vulcão Eu faço no vulcão, no vulcão Que é sucesso é esse, Davi? Davi Todo mundo tá fazendo buvuca Vai, vai decona É buvucão, buvucão Eu faço buvucão, buvucão Vai fazer o buvucinho Oh, Bê! No solinho, no solinho No solinho da sacanagem Essa é sucesso, Bê! Agora vai, balança, balança Pro papai O estequilas 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 Já chegou na balada Já tem uma missão Vou resgatar a princesinha Na mão daquele dragão Tanto gostosa de sainha Bem gostinha E o bombado do lado Escatando pra não ter perigo Com cara de safado eu tô No ouvido ela me falou Hoje eu tô loiga Eu tô doida pra fazer amor Tinha rocha Ela gosta demais E o bombado deixou lá atrás Vou dançar funk Só pra ver o que é que ele faz É o bonde dos tequilas É os tequileiros E o bonde desandado Esquece o bom vermelho Vem aqui com o Super Mario Vou em cima Vou embaixo Vou na frente Vou de lado Ele não te merece Vaga logo Pra que teu bum vermelho? Se eu sou chata Gostoso pra caralho Gostoso pra caralho Pra que teu bum vermelho? Se eu sou o Super Mario Gostoso pra caralho Gostoso pra caralho Iê, iê, é os tequilas brother Pra que teu bum vermelho? Se eu sou gostoso pra caralho Eu chego na balada Já tenho uma missão Vou resgatar a princesinha Na mão daquele dragão Tá tão gostosa de sainha Bem curtinha E o bombado do lado Esquentando pra não ter perigo Com cara de safado eu tô No ouvido ela me falou Hoje eu tô louca Eu tô doida pra fazer amor Tia Rocha ela gosta demais E o bombado deixando pra trás Vou dançar funk Só pra ver o que é que ele faz É o bonde dos tequilas É os tequileiros E o bonde desandado Esquece o bum vermelho Vem aqui com o Super Mario Eu vou em cima Vou embaixo Vou na frente Vou de lado Ele não te merece Larga logo Eu se acaro Pra que teu bum vermelho? Se eu sou o Super Mario Gostoso pra caralho Gostoso pra caralho Pra que teu bum vermelho? Se eu sou o Super Mario Gostoso pra caralho Gostoso pra caralho Gostoso pra caralho Enfim Balança, balança, balança pro papai Essa música já virou sucesso Cantem comigo, cantem comigo, vai, vai Redu prega, ô prega Redu prega, ô prega No prega, no preguinha, joga lá em cima, vai Aí, ó, os sequinhos do cabaré Todo mundo adora o preguinha Isso é sucesso, caralho, neguinho E você vive falando mal do prega No prega é onde está a solução No prega entra rico, entra pobre No prega entra polícia e ladrão No prega todo feio fica lindo No prega todo liso fica rico Mas tome cuidado pra você não se empolgar E por que lá no prega a cerveja é derrea E no prega, ô prega No prega eu esqueci minha cueca No prega, ô prega No prega, no prequinha No prega, ô prega No prega eu esqueci minha cueca, porra E no prega, ô prega No brega, no breguinho Vai no solinho, no solinho, no solinho da sacanagem Que é isso mulher, assim vai, assim vê Ai gostosa E você vive falando mal do brega No brega é onde estão todas as soluções No brega entra rico, entra pobre No brega entra polícia e ladrão No brega todo feio fica bonitinho No brega todo liso fica rico Mas não me cuidado pra você não se empolgar Porque lá no brega a cerveja é terra No brega, oh brega No brega eu esqueci minha cueca No brega, oh brega No brega, no breguinho Foi um burro brega No brega eu esqueci minha cueca No brega No brega Sucesso Vai negão Balança, balança, balança pro papai Caralho Caralho O swing é dos tequistas, meninas Solta Vai começar o que você tava querendo filha É uma novidade muito gostosa que você vai aprender Comigo e os tequilas É assim ó Eu tô trazendo novidade para todas as mulheres É um aquecimento novo O jogo vai começar Praticando Sentar Oh senta Oh senta Oh senta Oh senta Blake Oh senta Cara Oh의� Mexa a bunda e bate o pé Mexa a bunda e bate o pé O swing é dos tequilas, menina Aí, aí, ó Ficando gostoso, B Ficando gostoso, B Que é isso? 07536263988 Chegou a fase final Do nosso videogame Pra você vencer o joguinho Na bota vai, vai Ôcome, ôcome, ôcome Ôcome, ôcome Mexa a bunda e bate o pé Ôcome, ôcome Permeme, ôcome Paschu, mas fairly Vai, 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 vai Malu, mam Eu já vi Mexa a bunda e bate o pé Ôcome, ôcome Ôcome, ôcome Ôcome Você trancou, trancou por quê? Abra o fundo, abra o fundo, abra o fundo que eu quero entrar Abra o fundo, que swing é esse, Davi? E olha, Matheus, e olha, Matheus, e olha essa porra Abra o fundo, abra o fundo, abra o fundo Você trancou, trancou por quê? Você trancou, você trancou pra mim gostosa Abra pra mim que eu quero entrar, bem, eu quero entrar, bem Vai, 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 vai Abra o fundo, abra o fundo, abra o fundo, abra o fundo, que eu quero entrar Abra o fundo, abra o fundo, abra o fundo, que eu quero entrar Abra o fundo, abra o fundo, abra o fundo, que eu quero entrar Obra fundo, obra fundo, obra fundo Vai, 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 vai Desloca pra lá, desloca pra cá Caralho, neguinho Desloca pra lá, desloca pra lá Desloca pra mim, vai, 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 vai Olha, desloca, 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 desloca Desloca, 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 vai, 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 vai Pô se enrique a vinha, e do que eu vou falar? A nova oda dos tempos lá Pô se enrique a vinha, e do que eu vou falar? A nova oda dos tempos lá Me solga pra cá, desloca pra lá, desloca pra lá Vai, 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 desloca pra cá, desloca pra lá, desloca pra cá, desloca Vai, 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 vai Olha, desloca, 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 desloca Caralho, neguinho Desloca, 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 desloca Eu disse, eu me assustei, era muito grande Quando vim não acreditei, meu filho não entendeu O que estava acontecendo Ó pra aí meu pai, o tamanho do pacote O tamanho do pacote da cena, o tamanho do pacote da cena O tamanho do pacote da cena, o tamanho do pacote E quanto mais ela agacha, que isso gostosa Mas o tamanho do pacote da cena, o tamanho do pacote Mas o tamanho mostra pra mim gostosa Vai, 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 e quanto mais ela Vai, 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 vai É o barulho da minha mão, batei dor na sua pomba Eu me assustei demais, demais, demais Eu me assustei, era muito grande Quando vim não acreditei, meu filho não entendeu O que estava acontecendo Ó pra aí meu pai, viola, ele bateu as vezes Olha o tamanho do pacote, olha o tamanho do pacote O tamanho do pacote, o tamanho B, o tamanho B Quanto mais ela agacha, o pacote vai Mas o tamanho do pacote da cena, o tamanho do pacote da cena O tamanho do pacote da cena, o tamanho do pacote da cena, o tamanho do pacote é o seu ปaca o pacote da cena Eu me assustei demais, porque eu f être do pacote, os campote é o seu É o bonde dos tequilas, é a nova sensação E pra começar, chamar caralho do popozão Vai, com a bunda no chão, vai, com a bunda no chão, vai Caralho, é que que grudeu assim Com a bunda no chão, vai, com a bunda no chão, vai Baxi, baixi, 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 baixi Eu gosto da Rafaela, porque ela me completa Ela não senta, ela dá que queda Daquela de perna aberta, daquela de perna aberta Olha, daquela de perna aberta, olha, daquela de perna aberta Olha, daquela de perna aberta, daquela de perna aberta Vai, com a bunda no chão, vai, com a bunda no chão Mas a pedido dos novinhos, ela vem representando Eu vou chamar a namorinha O bumbum girado O bumbum girado O bumbum girado Gira, vai, tira pra mim, vai Tira pra mim, gostosa, vai, 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 vai O bumbum girado O bumbum girado Só vocês, só vocês, vai, vai Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro O sinta, 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 vai, senta O sinta, 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 vai, senta O sinta, 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 vai, senta O sinta, 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 vai, senta Máscara de ônibus, máscara de ônibus Os tequilas Viola, viola deles, vai O sucesso é os tequilas, meninas O dovinho te quer, o dovinho te quer Ô, bebê Eu não sei mais o que fazer Duro pé rapado com salário atrasado E aí não sei mais onde correr Já fui despejado, o banco levou meu carro E agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? E agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro ou é amor ou publicidade Eu não tenho carro, eu não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta É do meu museu, é do meu é, é O lepo, o lepo É tão gostoso como eu faço É o lepo, o lepo E aí Eu não sei mais o que fazer Duro pé rapado com salário atrasado E aí Eu não sei mais o que fazer Eu não sei mais o que fazer Eu não sei mais o que fazer Então o que fazer Que isso, bebê Lebo, o lepo É tão gostoso o meu Ah, 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 ah O lepo, lepo É tão gostoso o meu Ah, 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 ah O Lepo Lepo, é tão gostoso o meu Ah, 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 ah E Lepo Lepo Vai, 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 vai Isso aqui, mais Quer pra negar? Quer pra neguinha? Super delicioso, bem feito mel Eu adoro Eu me amar, gostosa Tá louca, é, tá doida, é Outra chapada, tá doidona, tá doidona Tá louca, é, tá doida, é Outra chapada, tá doidona, tá doidona, vai Aí, ó, eu não sou rei de globo Mas tô ligadinho em você, B Leva o segredo da sua casa, leva, vai E elas sabem do que eu tô falando Em frente do espelho, duas horas se arrumando Cabelo impecável, ah, perfume importado Vestido igual lado, ela tá demais A noite passou, e o que restou Passou da conta, ela bebeu demais Batom rebocado, cabelo bagunçado Tem safada que o papo já desce no salto Tá bem mais humilde, bebinha que só faz delirar Princesa, e chega princesinha E sai vendinga com o sapato na mão E o bichinho lá em cima No começo, tá balado É a top, isso é igual Agora a princesinha vai embora Tá louca, tá doida, é Tá doida, é Tá chapada, tá doidona, tá doidona, vai Tá louca, é Tá doida, é Tá chapada, tá doidona, gostosa, é 075-3626-3988 R.S.R. que tem inimigo Liga pra mim, vai O telefone do sucesso Elas sabem do que eu tô falando Em frente de espelho, duas horas se arrumando Cabelo impecável, ah, perfume importado Vestido colado, ela tá demais Tá demais A noite passou E o que restou Passou da conta, ela bebeu demais Bator rebocado, cabelo bagunçado E safada que o normal A dança no salto Tá bem mais humilde, bebinha que só faz delirar Princesa E chega a princesinha E sai mendiga com o sapato na mão E o vestido lá em cima No começo da balada É a tapa isso igual Agora a princesinha vai embora Tá louca, é Tá doida, é Tá chapada, tá doidona, tá doidona Tá louca, é Tá doida, é Tá chapada, tá doidona O instigil, o instigil, o instigil Aí, ó, vem Orgura é igual peito O dinheiro e cá Fala de chacho Deixe de amar, filha Alô, coca, produção Coninho Andrade, estourado Gostosinho feito mel E gostosinho, gostosinho Briga na boquinha com o seu pirulitinho Olha a cor do seu batom Tá me chamando pra beijar Você tá me tirando Tá querendo me provocar Você quer coisa Você quer coisa Quem mais te dá Tá aqui, meu bem Tá tomando tequila Que é Com sal e limão Querendo ficar doida Depois tá de chantar Na mão Você quer coisa Quer? Você quer coisa Quem mais te dá Tá aqui, meu bem E amanhã Chega a ressaca E a coisa fica preta Quem vai te ajudar? Olha, eu não sou o doutor Mas se a glicose Que é preciso Eu posso te ajudar Me deixa ser seu pirulito Que eu te deixo boa Devagarinho eu me derrego E sua boca me segura no palito Que eu te deixo boa Porque o meu mel vai te adoçar Gostosinho, gostosinho Brinca na boquinha com o seu pirulitinho Gostosinho, gostosinho Brinca na boquinha com o seu pirulitinho Gostosinho, gostosinho Brinca na boquinha com o seu pirulitinho Gostosinho, gostosinho amor Brinca na boquinha com o seu pirulitinho Balança, balança, balança pro papai No sol eu dá sacanagem, Davi, que eu adoro Olha a cor do seu batom, tá me chamando pra beijar Você tá me tirando, tá querendo me provocar Você quer coisa, você quer coisa Quem mais te dá está aqui, meu bem Tá tomando tequilo o quê? E com sal e limão, querendo ficar louca Depois tá de chantar na mão, você quer coisa Você quer coisa Quem mais te dá está aqui, meu bem E amanhã chegar é saco o quê? E quer pra te ajudar Olha, eu não sou o doutor, mas segue o caso e quer pra esse Joga lá em cima, vai! Fica esse acesso, meu amigo E que eu te deixo boa Devagarinho eu me derreto em sua boca Me segura não pra ali E que eu te deixo boa Porque meu mel vai te ajudar o quê? Gostosinho, gostosinho Brinca na boquinha com o seu pirulitinho, bebê Gostosinho, gostosinho, gostosinho E brincar na boquinha com o seu pirulitinho Vai, 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 vai no sonho da sacanagem Vai, vai no sonho da sacanagem Que delícia, poxa vida, hein Uou! Vai dançar, vai dançar Eu tô fazendo uma pesquisa pra saber Com a bebida que as mulheres gostam de beber Eu perguntei a mariquinha Eu perguntei a branquinha Eu perguntei a ruifinha, adoro ver Eu perguntei a loiri E todas elas me falaram Preferida ela não tinha Mas se for pra dar tesão É tequila na boquinha E todas elas me falaram Preferida ela não tinha Só se for tequila na boquinha Tequila na boquinha Tequila na boquinha Tequila na boquinha Toma toda danadinha Tequila na boquinha Tequila na boquinha Tequila na boquinha Toma toda danadinha Se você não quiser Eu vou dar tequila na boca de outra bolinha Vai, 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 vai Tequila na boquinha Toma toda danadinha, tequila na boquinha, tequila na boquinha Vai, B, eu adoro isso aí, vai, vai, vai No solinho, no solinho, no solinho da sacanagem Vai, vai na sacanagem Essa é sucesso, o Brasil inteiro vai aprender comigo assim, ó Sucesso Eu tô fazendo uma pesquisa pra saber Qual a bebida que as mulheres gastam de beber Eu tô fazendo uma pesquisa pra saber Qual a bebida que as mulheres gastam de beber Eu perguntei a bariquinha Eu perguntei a branquinha Eu perguntei a ruivinha Eu perguntei a lady Todas elas me falaram preferida, ela não tinha Mas se for pra dar tesão, é tequila na boquinha Todas elas me falaram preferida, ela não tinha Só se for tequila na boquinha Tequila na boquinha Tequila na boquinha Tequila na boquinha Toma toda danadinha Tequila na boquinha Tequila na boquinha Faz comigo, faz comigo, vai Se você não quiser Eu vou dar tequila na boca de outra mulher Abre, 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 Tequila na boquinha, tequila na boquinha, tequila na boquinha Toma toda danadinha, tequila na boquinha, tequila na boquinha Vai ver a tequila na boquinha Vai Os liga, os tequilas, meninas Eu não sou avião, mas todas que me pegam viajam na minha Que o solinho de esperada é esse, hein, Davi? É as poderosas dos tequilas, meninas Vem comigo, vem, 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 vem E quando ela chega para o baile de vestido Nike Red Ela é silupa de cat, destaque da capa da sex Poderosa, maravilhosa Só gosta de ela na moda, só gosta de ela na moda Enjuada da mente, vem dela, só toma tequila, cojona na taça Essa vinha é chapa quente, é bom de miseriente Entra em cena, rouba a cena No Camaro, ela cena No Camaro, ela cena É no solinho da sacanagem Vai no solinho da sacanagem Que é isso, vem, 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 vem Quem de calo, quem de cem Pode chamar que ela vem Tá causando zuzu, zur Dando imagino de arrio Ela porta Ela foga Só gosta de ela na moda Só gosta de ela na moda No pulso white-plight Bora o 18 que late Tem armani, tem black moon Seu perfume é tchau, tchau Tem matur Tem maquiagem Só pra retocar no baile, só pra retocar no baile Olha o baile em funk, dois tequilas aí filha Se prepare que o bicho vai pegar, vai Enquanto ela chega para o baile de vestido Nike Red Era estilo funny cat, destaque da capa da sex Não tem mó que ela sobe, ela desce 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 Poderosa, ou maravilhosa Onde passa incomoda, onde passa incomoda Enjoada da mente, brindada, só bebe tequila e chora na taça Essa mina é chapa quente e é bondido, esperiente Balança pro papai, balança, balança No solinho, no solinho, no solinho da sacanagem Balança, balança, balança pro papai, filha Aí ó, o chequei lá Você disse que tava na pior, mas não estou Vem aqui ver minha garagem milionária Segunda de picape, terça eu tô de Porsche Quarta de BM, quinta-feira de Velocity, sexta de Mercedes, sábado do dia e foto Tô amigo de Ferrari, essa vida é pra que pode E ei, 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 ei Caragem milionária E ei, 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 não perco a namorada E ei, 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 o que eu quero mais As gatas se amarram na barquinha do papai Ei, ei, ô, garagem milionária Ei, ei, ô, não perco a namorada Ei, ei, ô, o que eu quero mais? As mina pira é na barquinha do papai Ô venda de carrão, venda de carrão Ô venda de carrão, playboy da nova geração Ô venda de carrão, ô venda de carrão Ô venda de carrão, playboy da nova geração Balança, balança, balança pro papai Balança, é isso aí filha, vai filha Os tequilas Segunda de pick-up, terça eu tô de coche Quarta de BM, quinta-feira de Velocity Sexta de Mercedes, sábado, doutor de Evoque Domingo de Ferrari, essa vida é pra quem pode Ei, ei, ô, garagem milionária Ei, ei, ô, não perco a namorada Ei, ei, ô, o que eu quero mais? As mina pira é na barquinha do papai Ei, ei, ô, garagem milionária, chora Ei, ei, ô, não perco a namorada Ei, ei, ô, o que eu quero mais? As mina pira é na barquinha do papai Ô venda de carrão, vem, venda de carrão Ô venda de carrão, playboy da nova geração Ô venda de carrão, vem, venda de carrão, bê Venda de carrão, playboy da nova geração Ô venda de carrão, tiquinha, venda de carrão, bê Ô venda de carrão, playboy da nova geração Vem, vem Que isso mulher, joga pra cima Eu tô pra dedo, hein Puxa a vida, hein Que que é isso Balança, balança, balança pro papai Ela é rapariga de morrer, piba Joga pra cima, aparece o Davi E ela é rapariga de morrer Pra fazer o que? Se meu coração é louco por ela Mas ela é rapariga de morrer Pra fazer o que? Com o dinheiro no cartão Eu compro a modelo Ela é rapariga de morrer Vai, vai Alô, príncipe da vaquejada É tudo nosso, estourado É os tequinhos, é os tequinhos Canta comigo, vai Perdi pra ela prestar Mas ela nunca prestar Perdi pra ela me amar Me amar mais, mulher, vai Mas ela nunca me amou E agora, te dei o castigo Pra ficar comigo vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido Vou virar bandido Raparigueiro fino pra nós Deixem picar Mas ela é rapariga de morrer Pra fazer o que? Se meu coração é louco por ela Se meu coração é louco por ela Mas ela é rapariga de morrer Pra fazer o que? Com o dinheiro no cartão Eu compro a modelo Mas ela é rapariga de morrer E agora, te dei o castigo Pra ficar comigo pra ficar comigo Pra ficar comigo vai ter que mudar Eu compro a modelo Eu compro a modelo Mas ela é rapariga de morrer Pra fazer o que? Se meu coração é louco por ela Mas ela é rapariga de morrer Mas ela é rapariga de morrer Pra fazer o que? Com o dinheiro no cartão Eu compro a modelo Ela é rapariga de morrer No só mil, no só mil No só mil da sacanagem Ai, tá gostoso o peito mel Ai, tá gostoso, tá demais O swing é os tequilas iníveis Cadê a minha galera massa de Alagoza? Tá todo mundo aí? Esse é o swing mais gostoso da Bahia É os tequilas, meu irmão E prepara que agora é a hora O show das poderosas Que desce em rebolo Aflonto com as suas gozas Só as que incomodam Expulsa as invejosas Que fica de cara Quando toca e prepara Que agora é a hora O show das poderosas Que é isso, gostosa pra mim não ver Só as que incomodam Expulsa as invejosas Que fica de cara Quando toca Se está incomodada Sai por onde entrei Quando começa a quebrar Eu te incomodo e o sei O exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisa do tipo você E solta o som Que é pra me ver dançando Até você vai ficar papando Para o baile Que é pra me ver dançando Chama atenção à toa Pra mim e fica louca Solta o som Que é pra me ver dançando Até você vai ficar papando Até você vai ficar papando Para o baile Que é pra me ver dançando Chama atenção à toa Pra mim e fica louca E fica louca E tira a roupa E fica louca Solta aí É o swing dos tequilas As poderosas da Bahia De Alagoas Segipe É tudo nosso Brother E prepara E prepara